Fala pessoal, aqui quem fala é o Alvar e a partir de agora mais um vídeo novo pra vocês. Porém antes, deixa seu like no vídeo e se inscreve no CDD. Cada curtida nesse vídeo vai ser mais uma chance que o Cruzeiro se dar bem no ano que vem, em 2023. Com grandes títulos iguais ao tamanho do maior time de Minas. Tenham todos um ótimo vídeo. Fala pessoal, essa aqui é o X-Bet, a casa de apostas mais famosa do mundo. Clica no link do comentário fixado que eu vou deixar pra vocês. E utilize o meu cupom DEPRESSÃO que com ele você se registra. E o melhor, o seu primeiro depósito lá na plataforma será automaticamente dobrado. É uma grande oportunidade pra você apostar em dezenas de esportes que tem aqui na 1X-Bet. E principalmente o torneio mais importante que é a Copa do Mundo. Você pode apostar nas partidas e também quem será o campeão dessa bagaça. Aproveita que uma oportunidade tão boa como essa é difícil de ver. E lembre-se, jogue com muita responsabilidade. Bora falar agora sobre Pedro Raul, vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro e com duas propostas oficiais. Formação que me foi confidenciada por uma das pessoas que cuidam da carreira do atleta e dá conta de que Cruzeiro e Vasco da Gama já entraram em contato com o Caxiou Arreissol, time japonês que é dono dos seus direitos econômicos, com propostas concretas pra contratar. Ambos estão dispostos a pagar menos do que os 20 milhões de reais exigidos pelos japoneses. Então vai haver a necessidade de uma negociação. Ainda nem se entrou na parte de discussão do contrato com o Pedro Raul. E a estratégia dos representantes do Pedro é de adiar essa decisão. Eles entendem que quanto mais tempo tiverem, mais clubes podem aparecer. Essa decisão pode ser tomada com um destino melhor. Vasco e Cruzeiro acabam de voltar da Série B pra Série A, terão respaldo financeiro de Ronaldo e 777, e querem fazer do Pedro Raul o centroavante pra próxima temporada. A tendência é que exista a necessidade de uma nova rodada de negociação com o clube japonês pra que Vasco e Cruzeiro se aproximem desses 20 milhões. Pedro Raul, que acaba de completar 26 anos de idade, temporada no Campeonato Brasileiro de 34 jogos e 19 gols, só atrás do cano, ao longo de todo o ano com a camisa do Goiás, foram 50 partidas, 26 gols e duas assistências. Também foi sondado pelo Corinthians e especulado no Flamengo, mas oficial mesmo até agora, Vasco e Cruzeiro. Quero falar também que o presidente da CBF, o Edinaldo Rodrigues, prometeu pagar ao Cruzeiro, pelo título do Campeonato Brasileiro da Série B, 2 milhões e meio de reais. Você sabe que não havia prêmio pro campeão da Série B, o Ronaldo fez um lobby e conseguiu com o seu jeitinho que a CBF garantisse esse prêmio. Bora mudar de assunto e falar sobre Ronaldo Fenômeno, repercutindo uma informação que vem da Espanha. É que o diretor-presidente do Valladolid, um dos clubes dos quais Ronaldo é dono, o nome do cara é Davi Espinar. Ele deu uma entrevista ao jornal Marca, afirmando que o Ronaldo Fenômeno está de olho na compra de mais um clube. O ex-atacante da seleção brasileira, que é dono do Valladolid, do Cruzeiro, compra do Cruzeiro, fechada na virada do ano passado pra esse ano. E a ideia é pegar mais uma oportunidade de clube pelo mundo. Posso garantir pra vocês que esse clube não pode ser brasileiro, como o Ronaldo é sócio majoritário do Cruzeiro, isso causa um impedimento. Também não vai comprar outro clube na Espanha. Tô tentando descobrir quais seriam as alternativas. Vale a lembrança de que algumas semanas atrás, o próprio Ronaldo, em uma entrevista, confirmou que quase comprou o Brentford, que jogava na época a segunda divisão no futebol inglês. Ele disse ter se arrependido de não ter comprado o Brentford em 2017. Pouco tempo depois, o Brentford chegou à primeira divisão do futebol inglês, à Premier League, e hoje já vale muito mais dinheiro. Antes de mudar de assunto, só mais uma informação sobre o Cruzeiro. Queria contar que o Cruzeiro sondou Juan Quinteiro, camisa 10 do River Plate. Eu já havia dito pra vocês, algum tempo atrás, que esse meia, que pertence ao Shenzhen FC e tá emprestado ao River Plate, também interessa ao Vasco da Gama. O grande problema é que ele custa R$520 mil por mês de salário, e a folha salarial do Cruzeiro deve ter um teto pro próximo ano de algo na casa dos R$300 mil. Que ele não fica no River Plate é certo, resta sabe se volta pro Shenzhen ou se vai encontrar um outro clube para o qual pode ser emprestado. Pra fechar o giro de notícias, o Cruzeiro deve emprestar o goleiro Gabriel Mesquita pro Água Santa, que joga o futebol paulista. Vale a lembrança de que o Gabriel Mesquita já tem um substituto dentro do Cruzeiro. A Raposa fechou com o Anderson, que era reserva no Atlético Paranaense. Bora falar sobre o Cruzeiro, notícia exclusiva. A Raposa começa o ano de 2023, de volta à Série A do Campeonato Brasileiro, com muito mais receitas. A expectativa do terceiro maior patrocínio master do país tem contado pra vocês sobre um acordo muito próximo com uma casa de apostas, negócio que deve render cerca de R$25 milhões. Mas, apesar de tantas boas notícias, queria contar pro torcedor da Raposa que uma série de adiantamentos feitos pelos dois ex-presidentes, um deles inclusive ainda é o presidente, o Sérgio dos Santos Rodrigues, e o antecessor dele, o Wagner Pires de Sá, seguirão causando transtornos na próxima temporada. É que o Cruzeiro, por exemplo, não vai ter R$20 milhões da cota de televisão do ano de 2023 no Brasileiro. Essa grana havia sido antecipada pelo Wagner Pires de Sá e será descontada no ano que vem. Outra coisa que não entrará nos cofres da Raposa, o contrato de patrocínio master com o Pedrinho BH. Os supermercados BH desembolsam cerca de R$12 milhões por ano. Nessa temporada e na próxima, nenhum centavo pros cofres cruzeirenses. Toda essa grana havia sido antecipada por Sérgio dos Santos Rodrigues no ano passado. Pra completar, uma fonte minha do Cruzeiro assegurou que pequenos valores em cima de outros patrocínios, além do programa de sócios, torcedores também serão afetados por adiantamentos feitos pelos presidentes, antecessores ou anteriores ao Ronaldo. Fenômeno, situação bem delicada. Cada dia que passa, o Ronaldo vai descobrindo mais esqueletos. O bom é que o clube se tornou profissional e vai dar conta do recado. Quero fechar o vídeo pra falar pra vocês a respeito de um caminhão de dinheiro que será despejado nos cofres dos clubes brasileiros. Pode ser a salvação da lavoura. O que aconteceu? A Libra, que é aquela liga de clubes brasileiros, que no momento conta com apenas 15 times, ainda não há adesão de vários outros, especialmente da Série B e alguns da Série A. Essa Libra aprovou uma proposta feita por um fundo chamado Mubadala Capital. Esse fundo tem como grande investidor o governo dos Emirados Árabes Unidos. Só pra você entender, é um fundo que gere 284 bilhões de dólares. Dinheiro não é problema pra esses caras. Eles apresentaram uma proposta de 900 milhões de dólares ou mais ou menos 4,6 bilhões de reais aos clubes brasileiros pra ter entre 10% e 20% do valor da liga. Então, a partir dali, tudo que ficasse arrecadado pela liga iria para esse fundo. A Libra já aceitou. Embora exista uma série de gargalos, vai haver necessidade de acordo também com os times que ainda não fecharam, porque a ideia do Mubadala é ter acesso e contrato com os 20 clubes da primeira divisão. Quais são os times que já estão fechados nesse momento com a Libra? Entre os grandes, Flamengo, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos, Edbol, Bragantino, Cruzeiro, Vasco, Botafogo e Grêmio. Internacional, Atlético Mineiro, Fluminense, só pra citar alguns, seguem distantes de um acordo. Eles fazem parte do movimento futebol forte, que visa uma distribuição das receitas de uma forma um pouco mais equilibrada. Importante contar pra vocês que se essa história, como a Mubadala avançar, cerca de 300 a 350 milhões de reais cairão nos cofres dos principais clubes brasileiros. O Flamengo deve ser aquele que mais vai faturar, em seguida o Corinthians, depois São Paulo, Palmeiras, enfim, 300 milhões de reais da noite pro dia. É um dinheiro capaz de mudar uma série de parâmetros e patamares dos clubes. Até porque esses times não vão usar essa grana pra pagamento de dívidas, certamente vão usar pra melhoria dos seus elencos. E você, como usaria 300 milhões de reais à frente do seu clube do coração? Use o espaço pra comentários pra dizer o que você pensa. Deixa eu te perguntar uma coisa, você gostaria de viver de YouTube? Fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e principalmente gerar muita receita? Pois é, hoje é a sua chance.